Olá gente, tudo bom? É nessa maratona de cata do dia, vídeo todo dia Esse aqui eu só começo, né? Que às vezes eu tô gravando vídeo já pra deixar uma foto que basta Mas enfim, é nesse cata do dia que hoje eu vim aqui compartilhar com vocês 5 youtubers negras de cabelo alisado que você precisa conhecer Assim como eu, eu sei que tem muitas meninas que optam por alisar o cabelo Por se acharem melhor assim, por ser mais prático, enfim Enfim, eu sei que vocês gostam de dicas pra cabelo alisado Então não é mais justo do que compartilhar com vocês as amigas, né? Que também tem aí o cabelo alisado maravilhoso Então se você quer conferir, se você já gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o gostei, gente Clica bastante em gostei pra mim, tá sendo muito especial nesse mês de dezembro O gostei de vocês, os comentários, o compartilhamento Porque tem vídeo todo dia, né? Então clica em gostei pra mim Se inscreve aqui embaixo pra conferir vídeos novos, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo E também não esqueça de me acompanhar nas redes sociais Eu tô sempre ligada por lá Mas agora chega de papo e vamos conferir as youtubers negras de cabelo alisado Que você precisa conhecer A primeira youtuber é a Amanda Carneiro Gente, a Amanda, ela é uma negra, é linda, maravilhosa Ela tem cabelo gigante Ela usa mega, porém ela opta pelo cabelo liso Mas lá no canal dela você encontra várias dicas de make Dica pra cabelo Até mesmo como manter, né? O seu cabelo crespo alisado E ainda usando mega ré, gente Mas o cabelo da Amanda é um cabelo maravilhoso Então vale a pena você ir lá no canal dela conferir Tem altas dicas de make E é muito bacana porque Sempre quando eu tô aqui pelo youtuber Sempre aparece a Amanda como relacionada, sabe? Então eu creio que é porque o youtuber Ele identifica que a gente tem algo em comum Então se você gosta de me acompanhar Eu tenho certeza que você não vai se arrepender De ir lá no canal da Amanda Carneiro E conferir quais são as dicas dela A outra youtuber negra de cabelo alisado É a Camila Delamar Gente, só me enxará, assim E a Camila tem um cabelo também maravilhoso Se eu não me engano Ela faz o procedimento de progressiva, né? Definitiva Mas o cabelo dela é incrível É um cabelo grande, gente Muito lindo Vocês precisam ir lá e conferir E ela também dá dicas de make E tudo relacionado a esse universo, né? De mulheres negras Então vale a pena você ir lá e conferir Eu vou deixar o link aqui embaixo De todos os canais que eu citar aqui, tá bom? Uma outra youtuber também maravilhosa É a Anny Barreto Gente, a Anny, além de ser youtuber Ela também é modelo Ela mora em Barcelona Então vale a pena você acompanhar a Anny Barreto Pra se inspirar ali Ela é incrível Eu estive com a Anny aqui no Rio de Janeiro E ela é uma pessoa super alto astral Então, em terceiro lugar A Anny Barreto Uma outra youtuber é a Francine Monteiro A Francine é aqui de pertinho A gente se encontra nos eventos E eu até mandei uma mensagem pra ela Pra ela me dar sugestões também De meninas negras de cabelo alisado Aqui do youtuber Então ela me ajudou nessa pesquisa Mas ela nem sabe se eu ia gravar esse vídeo Mas ela tá sabendo agora, né? Assim, espero que ela esteja assistindo o meu vídeo Então a Francine é incrível Ela também dá dicas de make Em especial pra meninas de pele negra Então vale super a pena você ir lá e conferir Em último lugar tá a youtuber Carol Beckerman Enfim Esse nome é muito chique Eu conheci ela recentemente E foi fazendo pesquisas de youtubers negras de cabelo alisado E eu encontrei a Carol E o canal dela também tem altas dicas Em especial pras meninas negras As meninas que alisam o cabelo Eu achei incrível E é claro que eu não podia deixar de vir aqui E compartilhar com vocês Então eu espero que vocês tenham gostado Das dicas aí de meninas youtubers negras de cabelo alisado Assim como eu Eu vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo No box de informações, tá bom? E pra isso gente Não esqueça de deixar aquele gostei E comente aqui embaixo Quais são as suas youtubers negras de cabelo alisado favoritas Tá bom? Que eu vou amar conferir Se eu não conheço alguma Eu também vou amar acompanhar Eu vou ficar ligadinha Tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo